Placar, aos quase 30 minutos do primeiro tempo, o Santos ainda perde por 1 a 0 no estágio da Independência. É, 28 minutos, chefe Benedetti. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu ainda tô um pouco abismado do que aconteceu nesse jogo, sério. O João Paulo machucar, largar a bola, o cara fazer o gol, beleza, acontece... Não, não acontece não. Não, beleza, aconteceu. A bizarrice começou aí. Mas aí depois o Santos sair com a bola. Você pensa que não dá pra piorar. O Santos sair com a bola, entregar a bola pros caras, bater palma. Aí o goleiro pega a bola e fala assim, aqui não, mas não cai não, cara. Aí me quebrou. Eu tô um pouco, realmente, ainda sentindo isso aí. Roteiro, na esquerda, domina pro Santos, vem pra cima, cortou, levou pra linha de fundo, fez o cruzamento de roto. O goleirão deu um tapa nela, sobra atrás, Germão na frente, dominou e invadiu o batom. É ele, porra! É ele, é ele! Chupa de Lopes! Ai, fala do Miga! Fala dele, fala dele! O William Bigode, camisa 27! Jogados, batidos, cravados, 29 minutos! Só falta dar impedido, não? Tá, não, não! Legal! A partir de agora farei apenas assim, farei o jogo inteiro assim agora, fala dele, fala, fala dele! América, um detalhe do gol, Vitor! É, isso se chama o gol do custo-benefício, porque ele faz gol e não precisa pagar 10 mil. O William Bigode, ele domina com muita tranquilidade, ele bate de pé direito no canto direito do gol do Dalberson. O Santos com merecimento, empata a partida da independência, agora o Santos tem um, o América também tem um. De Lopes, empatou o Santos, de ter que aumentar o salário do William. Empatou, acabei de investir 10 mil em criptomoedas aqui. Ah, vou falar uma coisa. Merecido, merecido o Dalberson. Realmente, ele não quis fazer aquele gol contra, mas agora ele tem uma bela de uma contribuição nesse gol. Então tá elas por elas, Dalberson, tá tudo certo, irmão. E acabar o jogo tem que sentar a mão na cara do Renato, todo mundo, tá? Não vamos esquecer. E aí, Carol? Esse Renato aí não sabe muito o que é sol, né, gente? Ele é branco, o menino, né? Pelo amor de Deus. Não era esse comentário que eu ia fazer, mas aqui apareceu ele. Pior que não é ele esse daí, você confundiu. Esse não é o Renato. Quem que é ele que tá transparente? Quem que é aquele que deu a cabeçada no último ano? Pelo amor de Deus, não sabe o que é sol. Um a um, Carol, e o jogo? E o jogo, viu? Eu já sabia que ia empatar e já sabia que ia ser do bigode. Desde ontem. Colocaram o bigode numa prateleira errada ontem. Hoje ele só quis provar para de Lopes e chefe Benedetti que ele tem categoria pra isso. E agora o Santos vai virar, é isso que vai acontecer. Muito bem. Eu acho que depois da cheerlist vai ter mudanças nessa cheerlist de hoje. Se ela não colocar no pix do presídio, ela não vai se segurar. E a camisa aí, ô, chefe Benedetti? Não vai parar de falar na nossa orelha. Tem essa camisa aqui pra quem mandar superchat. Nós vamos eleger quem que vai ganhar essa camisa maravilhosa aqui. Mas tem que mandar superchat pra gente. Um a um, Santos e América. América e Santos, o gão. Pessoal da resenha aqui, quem era contra comemorar gol na Série B? O Gui Lopes. E ele comemorou? Não comemorou. Não comemorou? Não. Não, quem comemorar essa bosta? É uma vergonha de estar jogando essa porcaria aí. Eu nunca vou aceitar jogar esse lixo, não. Tomar no cu. Pessoal joga. Ó o América. Vai jogar na grande área quem tá ali, hein? Ô Marlon. Vai jogar de perna esquerda. Bola passa por todo mundo e vai embora. 32 jogados. Quantos anos tem o Brazão, Vitor? É novo. O Gabriel Brazão, te digo, em estantes. Acho que 27. Porque eu tenho que pegar aqui. Tem cara de 27. Não, ainda é 24, eu acho. É. Ele é novinho. O 27 é velho? Não, mas eu tô querendo dizer que ele é mais novo. Ah, ok. Aí, informação. Vai. 23 anos. Ele é de 5 de outubro de 2000. Ele é. O Santos comprou ele. Ele é do Santos ou tá emprestado? Ele é do Santos. Ele é do Santos. Ele foi comprado. Um dia o Santos tomou um transfer ban, né? No começo da temporada. E te digo mais, tá? Um metro e 92, 86 quilos. Muito bem. Olha só. Vai fazer o gol da vitória. Levantamento à frente, Otero. Vai buscar pro... Vai dar a mão, hein? Otero na esquerda. Dominou pro Santos. Limpou bonito. Bateu pra... Golaço. 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 Esse ia comemorar. Esse ia segurar com esse cara. Esse ia. Esse ia gritar. Esse ia comemorar. Fora do gol. Chutaço. Tá jogando bola hoje o Otero, hein, Vitor? Sem o Guilherme faz o que ele joga. É, o Otero é viciado em fazer gol bonito. Lá contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Meteu um voleio. E agora nesse corte em cima do Juninho. E essa curva se entra, rapaz. É gol de placa. Por pouco, por pouco, o Otero não faz um vira, 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 virou no Independência. É, lembrando que moralmente o jogo tá 1x0 pro Santos. Sobe atrás do William Bigode. William Bigode soltou. Fez a fita e bateu pro Gotafo, zagueiro. Volta um pouco mais atrás o Wesley. Wesley na esquerda pro Otero. Otero pede chumbo, dominou pro Santos, fez a fita. Traz pra lá, pra cá. Faz o lance bem, Otero. Ele toca a bola um pouco mais atrás pra Escobar. Escobar domina. Por que a gente acha que todo Escobar chama Pablo, hein? Toca a bola aqui do lado esquerdo do campo. Grande pergunta. Por que você usa drogas? É uma referência pra gente, né? Solta na direita. Tentou fazer o passe. Tomei nome pra ele. Alguém dá um revólver. Tomei na canela ali o Wesley Patati, Vitor. É, nem sempre são dias de glória. Às vezes são dias de luta, né? Ele tá lutando com a bola nesse momento, mas o Wesley Patati, eu confio nele. Mas, ó, ele já disse que ele não quer mais ser chamado de Wesley Patati, que ele quer só o Wesley. O Paulo Henrique, Ganso, pediu uma vez pra ser chamado de Paulo Henrique Libra. O que que aconteceu? Ganso. O que que os caras não fazem um gol agora? Fazer um gol agora. Chuta! Chuta no gol, seu burro! A Zica é braba, hein? Meu Deus do céu. Zicara o goleiro do... E ó o Gil também, não. Tem Zica, não. O contexto é o seguinte, Dalberson, goleiro do América, sentiu a virilha, está caído no chão no momento que tem arremesso lateral para o time de Minas Gerais. Você que é o especialista no corpo humano, o que que aconteceu com o goleiro? Parece que ele teve uma torção escrotal. Nossa! Sabe, daquela torcida? Mas, aparentemente, ele conseguiu, com a posse da bola, reverter isso daí. A torcida que você diz aqui, torção, torção, torção. Eu tenho um grande amigo que teve uma torcida que teve que passar por cirurgia. É, removeu o escroto. Só desvirou. Vai, Hugo. Puxou o América. Veio um adição na direita. Ele decolheu, cortou. Vem para cima na marcação, vem para a finta, vai tentar fazer o lance. Está marcando ali o Diego Pituca, soltando a direita. O meio campo do Santos, Odino, fica... Ô, chefe, não fica menos combativo. Você desistiu de perguntar para mim? Você acha que eu não tenho capacidade de responder sobre o meio campo do Santos? Pergunta para ele, pergunta para ele. Não, eu não quero mais falar sobre o meio campo do Santos. Eu ia fazer a sequência aqui. Ó o América. Levantamento à frente e corta. Tira daquele. Deu ruim lá, hein? Só porque o chefe é o círculo, ele tem que falar sobre o meio campo. Sem o John Schmidt fica menos combativo, né? É difícil acertar um passe, hein? Lançamento à frente e sai o goleirão. Diga de Lopes. Não, o chefe vai falar o que ele acha. Ele também tem uma pergunta dele. Que sentido bagunça. Que sentido bagunça. Que sentido bagunça. Que sentido bagunça. Qual é o quiz? É o seguinte, a pergunta para a mesa é muito simples. Quem é o maior artilheiro do confronto de Santos e América? Nossa. Essa é fácil, essa é fácil. Deixa eu ver aqui o América. Tenta fazer o lance. Pituca vem e toma falta nele. Essa é muito fácil. Santos e América? Eu só falei que é fácil, eu não falei que eu sei. Ricardo Oliveira, pastor. Com certeza. Não, não é. Não, pastor, por favor. Eu vi isso hoje à tarde, já esqueci. É sacanagem. É o Viola, Viola. É o Viola com quatro gols. É isso aí. Sempre que tem essas perguntas de quem fez mais gols, sempre chuta o Ricardo Oliveira ou o Viola. É o Kleber Pereira que eu ia chutar. É uma boa opção também.